Decoração aqui do shopping Gotemir Fortaleza Cada um mais lindo que o outro É bom que não tá concentrado tudo no mesmo lugar Tem uns por aqui, outros por lá Só eu aqui No dia 9 do 11 de 20 de 18 Olha que lindo ali, ó Lá tem mais coisas, olha Muito show Eu amo morar no Ceará É bom demais Agora, olha que lindo Essa noite tudo colorido Deve ser um espetáculo